Quando a gente fala em YouTube, você precisa estar super, super ligado que o YouTube é uma ferramenta extremamente poderosa. Ô Gi, por que o YouTube é uma ferramenta extremamente poderosa? Porque ele é uma ferramenta que te permite crescer no longo prazo. Eu vou falar mais para você sobre isso também. Mas eu não posso deixar de falar para você que quando a gente pensa em internet, muitas vezes vendem para você, vendem para mim, que é um jogo rápido, que acontece super do dia para a noite, e não é assim. E quando a gente fala ainda em YouTube, YouTube te ajuda a fazer uma carreira em ascensão, se você usar do jeito certo, óbvio, e constante. Então, por que o YouTube é tão importante? Por que eu defendo tanto o YouTube e falo para os meus alunos? YouTube é o poder, YouTube é o poder, YouTube é o poder. Por que o YouTube está ligado ao Google? O YouTube não é uma rede social somente, ele é uma rede de busca. As pessoas entram na plataforma do Google, entram na plataforma do YouTube buscando algo, buscando ajuda. Então, como ser mais influente? Como me comunicar de forma mais poderosa? Como melhorar o meu canal do YouTube? E aí, quando a pessoa busca isso, ela tem a chance de encontrar você. Óbvio, eu dei exemplos aqui do meu nicho, do meu segmento, mas você vai pensar dentro do seu nicho, do seu segmento. Isso é extremamente importante. A pessoa está buscando. Eu quero melhorar... Deixa eu ver. Vamos supor que você trabalha com casamentos, que você tem uma empresa de desenvolvimento humano e você trabalha com relações familiares, tá bom? E aí você digita... Você tem um vídeo que é como melhorar as relações familiares. Pô, a pessoa está buscando isso, ela buscou isso no Google e ela encontra você. É extremamente poderoso. Te dá visibilidade, detalhe, visibilidade a longo prazo. YouTube, gente, um vídeo que eu postei, sei lá, em 2016, puxa vida, é um vídeo muito velho. Você imagina um vídeo que eu postei em 2016 no Instagram, onde é que ele está no feed? No Facebook, no YouTube, a pessoa encontra. Por quê? Porque é uma plataforma de busca. E aí eu vou te dar exemplos bem poderosos que aconteceram comigo, mostrando para você como o YouTube é uma plataforma de poder. Primeiro, Nina Secrets. Alguém aqui conhece a Nina? A Nina é uma grande referência nacional e também internacional em dicas de... Como é que eu vou falar? De maquiagem. Tem um outro nome bonito, fugiu agora da minha mente. Gente, como que fala? De skincare, de cuidado com a pele, de maquiagem, enfim. A Nina fez um evento em 2018? 19? Não lembro. Ela fez um evento chamado Casa Secrets. E nesse evento presencial, olha o poder de evento presencial, já vou falar disso também. A Nina fez um evento e ela queria alguém para palestrar sobre autoestima. Aonde ela foi buscar? YouTube. E aí lá ela me encontrou e encontrou várias outras pessoas. Entrou em contato com a UAU Desenvolvimento Humano para me levar para palestrar no evento. Se não fosse YouTube, se não fosse o meu posicionamento, ela não teria me encontrado. Aí eu perguntei para ela, Nina, por que eu e por que não outras pessoas que também falavam sobre autoestima na época que ela procurou? Ela falou, porque eu gostei da sua forma de se comunicar, eu gostei da sua presença, gerou conexão comigo. Então, põe no seu radar também que, óbvio, eu tenho que ter uma conexão, eu tenho que ter uma presença, eu tenho que ter influência, eu tenho que ser persuasivo, autêntico, UAU, no seu vídeo, tá bom? Outro exemplo que eu vou falar para você. Desse contato com a Nina, a editora Planeta também fez a mesma busca, viu que eu tinha palestrado no evento da Nina, queriam lançar um livro sobre autoestima, deixa eu ver se o livro está aqui. Queriam lançar um livro sobre autoestima, está aqui, ó. E aí, me contrataram para escrever Autoestima como Hábito, hoje lançado com o selo Pai Dós pela editora Planeta, não é um livrinho, é um livrão. Eu não sei, você de repente também tem vontade de escrever seu próprio livro e tal, e está aí. Pô, se você fala do seu nicho, do seu conhecimento no YouTube, editoras vão te ver, editoras vão te conhecer. Do livro, eu fui chamada pelo Correio para lançar o selo Autoestima como Hábito pelo Correio. Olha como as coisas vão acontecendo. Família é extremamente poderoso. Vou dar mais um exemplo que nem está aqui no slide, mas eu vou dar para você. Há grandes personalidades, influências, cantores, por exemplo, como a Lecha, que é uma cantora de funk maravilhosa, com uma história de vida linda, foi na livraria, comprou o livro Autoestima como Hábito, amou o livro, pirou no livro, postou no Instagram dela, pessoas influentes da televisão viram, entraram em contato comigo para eu participar de programas de televisão. Mas tudo começou onde? No YouTube. Vou te dar mais um exemplo e a gente continua. O SBT, o programa Vem Pra Cá, eles queriam uma pessoa que fosse falar sobre relacionamentos, autoconfiança, lidar com a imagem, com autoestima também, pesquisaram no YouTube, me encontraram e eu fui para o programa Vem Pra Cá, junto com a Patrícia Bravanel, que eu não sei se você sabe, é filha do Silvio Santos várias vezes, várias vezes. O SBT, o SBT, o SBT, Obrigado.